Olha lá, achei. Valeu, galera. Valeu, valeu, Natalina. Obrigado, seu Lauro. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí. Dá 20 páginas de livro pra nós. 20! Deu 20! Caraca, mano, é muita coisa, véi. Namorilhos, cara. Caraca, mano, já peguei 40 hoje, véi. Ô, na moral, galera, eu vou até regravar o vídeo da chave, mano, esse lance dos portais. Eu não sabia que o Luth era tão roubado, não, cara. Cê é louco, mano. É muito absurdo, véi. Como que aparece esses portais? Você tem que catar glóbulos místicos com as chaves. E essas chaves, é as chaves místicas, né? Exclamação chave. Tem um vídeo disso aí. Aí o que acontece? É, muito obrigado, viu, mano? Você, 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 você... Você... Fiz errado aqui a ordem, mas você... Vai abrindo glóbulos pelo mapa. Aí vai dar uma mensagem, ó, apareceu um portal pra você catar. Aí você vai no portal e caça ele, tá ligado? O portal é individual, ninguém consegue te roubar. Isso é muito legal, né? Eu achava que dava, mas não dá. Se você aparecer o portal pra você, você tem, sei lá, mano, tem um bom tempinho, tá ligado? Ô, eu tô numa dúvida, mano. Saca só. As recompensas, o que que eu cato, mano? Porque, tipo assim, esse... Página de livro, eu acho que eu vou catar. Esses cristalzinhos é pra fazer encantamento, tá ligado? Eu tô pensando em adicionar mais uma arma, aí eu vou precisar disso aí, tá ligado? Mas eu acho que eu vou catar livro mesmo.